Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que o live action de Livestreet que ia estrear no Disney Plus, agora vai estrear nos cinemas. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo. O live action de Lilo State ganhou seu primeiro teaser oficial. A prévia foi anunciada durante a D23 Expo, evento oficial para fãs da Disney que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. A nova versão do filme está prevista para estrear nos cinemas durante o verão norte-americano de 2025, o nosso inverno, aqui no Hemisfério Sul. Na prévia, apenas o personagem Stitch é apresentado. A animação original lançada em 2002 conta a história de Lilo, uma garotinha solitária, que vive com sua irmã mais velha no Havaí. Ao longo da trama, ela encontra o alienígena Stitch criado para ser uma força de destruição, e logo eles se tornam amigos. O filme é dirigido por Jim Fleischer Camp, de Marcel, A Concha de Sapatos. Chris Sanders retorna como dublador de Stitch. O elenco conta também com Maya, que aloha, Sidney, Agudon, Zach, Galifianax, Billy, Magnussen, Courtney, B. Vance e Tia Carreire. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações enquanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações enquanto a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!